Informação para papais e mamães ligadinhos no Vermais. A Secretaria de Educação de Joinville abriu o período de transferências entre centros de educação infantil. Informação importante, por isso o Micael Melo está de volta com os detalhes. Micael, conta pra gente qual tipo de educação, qual idade está valendo essa transferência. Conto sim, Keltrin. Keltrin, ó, aliviou, parou de chover, a gente veio aqui pro exterior, pro ar livre. Espero que não comece a chover no meio da nossa entrada ao vivo. Agora sim, Keltrin, respondendo a sua pergunta, tem uma idade bem específica pra essa transferência nesse momento. Essas crianças que estão matriculadas nos CIs de zero até três anos, Keltrin, só dentro dessa faixa exata. Os papais, as mamães que estão nos assistindo, devem acessar então o site da Prefeitura de Joinville. Vão fazer todo esse cadastro, vão colocar qual CI a criança está matriculada hoje e para qual CI você quer que o seu filho ou a sua filha estude a partir do ano que vem. Claro que a gente está falando daquelas famílias que acabaram mudando de bairro, Keltrin. Por exemplo, hoje a família mora no Iririú e está lá a criança matriculada em um CI do Iririú, perto da casa. Mas aí a família se mudou pro Vila Nova, que é bastante distante, e aí precisa que essa criança também estude em um CI do Vila Nova. E aí tem que deixar isso muito bem claro na hora de pedir essa transferência. Nesse momento, pra todas essas crianças que estudam nos CIs municipais e naqueles CIs conveniados, nós sabemos que tem acontecido esse trabalho, né, a contratação desses CIs particulares por parte da Secretaria de Educação aqui de Joinville, pra que as crianças de todo o município acabem conseguindo essas vagas. Então tem que ter esse detalhamento bem importante, você deixar isso muito bem claro na hora de fazer esse acesso ao site da Prefeitura de Joinville. Começa a fazer agora, né, e tem esse prazo até terça-feira da semana que vem. Então tem que ter esse cuidado pra não deixar pra cima da hora, até porque a gente sabe que esse tipo de cadastro, esse tipo de mudança, exige toda uma documentação. Então já vai lá, já acessa o site, vê certinho o que você precisa apresentar, quais dados precisam ser anexados nesse documento, e aí você faz esse processo de uma maneira muito tranquila, muito calma, até terça-feira da semana que vem. Então muita atenção você mamãe, você papai, que tá assistindo ao nosso Ver Mais nessa segunda-feira. Precisa prestar atenção pra que o seu filho, claro, não fique ali desassistido, e que você tenha que se preocupar com o transporte, né, de um bairro muito afastado para o outro. Então essa informação fica pros nossos telespectadores. E uma outra, Keltrin, que também é muito importante, porque a Secretaria de Educação aqui de Joinville anunciou na manhã dessa segunda-feira, faz pouquinho tempo, na verdade, apenas algumas horas, mais 197 crianças classificadas para estudar nos seis aqui do município. Por isso você também dá aquela checada, aquela olhada no site da Prefeitura, porque lá tem a listagem completa com todas essas crianças. A gente sabe, tem muitas famílias que ficam apreensivas, ficam ali aguardando essas vagas, porque muitas mães, muitos pais deixam de trabalhar, né, Keltrin, porque não tem onde deixar os filhos. Então por isso que essas vagas, elas são essenciais. E aí eu sei que tem uma galera aí muito ansiosa, então entra lá no site da Prefeitura, checa se seu filho tá classificado, e vai até a unidade onde ele foi classificado para apresentar toda essa documentação. E claro, reforçando para você que é mãe ou pai de criança de zero a três anos e que precisa mudar de unidade, precisa mudar de CI até terça-feira que vem para fazer todo esse processo. Ô Keltrin, além dessa informação de educação, eu preciso te fazer a pergunta do dia, né, de hoje. Você com seus dois gatinhos, eles aprontam muito? O que eles já fizeram, assim, de mais chamativo na sua casa? Aprontam, olha, eu não tenho sorte em educar bicho, não. Dizem que o animal é um reflexo do dono, eu me preocupo, porque os meus são bagunceiros, são enxeridinhos, se eles veem o movimento já querem participar. Mas, por outro lado, eu fico feliz porque dizem que gato não gosta de interagir, não é o meu caso, lá em casa até interagem demais. Eu sei que você tem pets também, então devolvo a pergunta, como são os seus lá na sua casa? Ô Keltrin, eu confirmo isso que você falou, porque os gatinhos da Keltrin, gente, eles são muito carinhosos, os dois são muito fofinhos, cada um de um jeitinho, né, Keltrin? Mas eles são uns amores. E a Keltrin, já vi registros dela ali que ela posta, eles ali na cama são bem grudinhos, né, Keltrin? Lá em casa, aqui em Joinville, como eu falei, não tenho cães, mas tenho, tenho três menininhas, três cachorras lá na casa dos meus pais. Duas delas, a gente tem desde a minha adolescência, né, então eu convivi muitos anos com elas, elas já são idosas. No geral, Keltrin sempre foram muito comportadas, tá? Só tem um probleminha aqui, que eu acho que é como você falou, que o pet se parece, de certa forma, com o dono, é que não pode ver nada pela frente que sai comendo, tá? Acho que se deixar, come até tijolo. Principalmente a gente tem uma labrador lá, olha Keltrin, realmente, eu acho que ela já, inclusive ela já comeu tijolo. E tem uma história engraçada, quem não é de nenhuma das que estão conosco hoje, é de uma outra cachorrinha que a gente já teve, que infelizmente faleceu. Minha mãe tinha comprado, Keltrin, um pão caseiro, né, novinho, pão, deixou em cima da mesa. E essa cachorra a gente tinha acabado de adotar, era Cacau o nome dela. Você acredita que ela roubou o pão em cima da mesa? A cachorra roubou o pão e saiu com o pão. Aproveitou, acho que pelo menos a metade do pão ali, ela comeu. E um pãozão, viu, Keltrin? Um pão grandão. A nossa cachorrinha acabou se dando bem. Então, acho que esse negócio do pet se parecer com o dono, acho que faz sentido, Keltrin. Faz sentido, mas, né, você falou que ela foi adotada, às vezes tem aquela memória, né, aquela lembrança de passar dificuldade, ela pensou, nunca mais eu passo fome, já vou garantir esse pãozinho aqui. Maravilha! Muito obrigada, Mikael, pela informação e por essas histórias que a gente sempre acaba trazendo à tona aqui no Vermais. Beijo pra você, ótima semana de trabalho pra nós. Tchau, tchau, tchau.